Os Guarda-Romanos Os Guarda-Romanos Os Guarda-Romanos O Mestre Jesus pregado na cruz, sentindo a frisão Cuidou o humilhado, também odiado, por essa nação Ele deu amor, o Evangelho entregou para a humanidade Mas não aceitaram, seguiram a mentira, deixando a verdade Mas não aceitaram, seguiram a mentira, deixando a verdade Meu Jesus querido, com o rosto querido, foi tão maltratado Em um madeiro, mais dois companheiros, foi crucificado Deu a sua vida, para nos livrar da condenação Foi a nossa sorte, pela sua morte, veio a salvação Foi a nossa sorte, pela sua morte, veio a salvação